na chegada do Hexa Gaúcho e também do Hexa da Copa do Brasil. Fala aí, Pai Nato. Boa noite a todos. Boa noite, Farid. É um prazer estar falando com você, até porque o grande treinador que eu sou e o grande entrevistador, comunicador que você é, nós temos que andar juntos. Eu não aguento mais os cornetias da imprensa. Esses aí eu nem falo. Mas como você eu falo, Farid, e é como eu sempre digo pra você, o Grêmio tem totais condições de vencer o Gauchão, e não só o Gauchão, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Toda competição que o Grêmio entra, ele tem que vir assim. Agora, vamos lamentar ou não, que afinal não vai ser um Grenal. Eu queria um Grenal, porque você sabe que o Internacional é irmão da Carolina Portaluppi, né? Ah, é? É, eu sou o pai do Inter. Muito bom. É irmão, então? Então tem dois filhos, o Inter e a Carol. E a Carolina. Eu queria o Grenal, com todo respeito ao Internacional. Mas vamos encarar o Caxias, que é uma grande equipe, tem um trabalho fantástico, que não é melhor que o meu, com todo respeito. Mas vamos em busca desse Hexa. E aí, mais pra frente, ô Farid, eu sei que depois que eu garantir mais um Hexa, não só o do estadual, como o da Copa do Brasil pro Grêmio, em 2026 eu trago o do Brasil, pode ter certeza. Muito bom. Um aplauso aí, pessoal. Um aplauso aqui. Reverência, reverência. Sensacional. É bom demais, é bom demais. O Magno, isso aqui é um show, gente. Você tá pagando pra ver isso aqui. Pagando e pagando caro. Só superchat em dólar, em dólar. Pra assistir esse show fantástico do Magno Navarro. Magno, outro sensacional, e fez uma, quando ele saiu de férias, que eu me mijava, desculpa, mijava rindo. Que foi quando o PVC foi de férias. Aí o Magno fez o PVC se despedindo, que tava entrando em férias, mas projetando que ele ia assistir de jogos, enfim. Porque o PVC não para, né? O PVC enlouqueceu. O PVC é da madrugada ao dia. Também é 24 horas ligado na tomada. Já acorda ligando pros assessores de imprensa. Como é que é, PVC? O que que tá achando do Soares no Grêmio, hein, PVC?